Mas, pergunto, tem um negócio pra tocar flauta, meu irmão? E tem um negócio aqui, um levado, né? Só uma frase, já tá tudo certo. Só pra filmar. Mas vou só tocar mais umazinha, porque sabe como é que é? Eu, é do tripe aqui. É essa aí. É. Engraçado. Às vezes a gente sente. Fica pensando que está sendo amado. Que está amando. E que encontrou tudo que a vida podia oferecer. E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos. Os nossos castelos. E cria um mundo de cantor de tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama vacila. E põe tudo a perder. Que violino lindo, hein? Que violino, hein? Valeu a pena pagar 20 horas antes pra cada um. Mais ensaio e tudo. Reajuste o mestral, pai. Pode brincadeira, irmão. Eu vou procurar, eu sei que vou encontrar alguém melhor do que você. Espero que seja feliz no seu novo caminho. Eu vou procurar, eu vou procurar. Eu vou procurar, eu vou procurar, eu vou procurar. Eu vou procurar, eu vou procurar. Eu vou procurar, eu vou procurar. Não vale a pena sofrer. Gatinhas, gatinhas, vocês princesam. Quando você costuma perder Não podia me fazer o que eu quero E por mais que você tem que negar Que tem o motivo Quem canta essas malas espanta, canta em você Roldão, zona agudo, roldão agudo Nave, médio, retorno, eco, sai de tudo Roldão, agudo, agudo, roldão, eco Sai de, sai de tudo Pra cima também tem de cima Leva, leu, 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 leu Leva, leu, leu Leva Alô, Vitória Regis Na sua boa manhã, Estrela E aí Elu, meu, leu, leu Leu, 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 leu Tchau, tchau, tchau E aí Legenda Adriana Zanotto